Gente, estou aqui na rua mais famosa de São Paulo, na rua Canuto Duval. Eu estou aqui no Coconute, no prêmio 32º Prêmio Magnifico do ano 2017. E é isso aí, gente. A Pandora Brasil, junto com o Portal Olhar Dinâmico, o meu portal, o seu portal de notícia, viemos assim, ó, com todo o luxo e glamour nesta linda limousine, porque a gente é de condições. Pandora Brasil, hoje, junto com o Portal Olhar Dinâmico, teve a honra de entrevistar grandes celebridades da noite, que foram homenageadas, assim como Oscar Schmidt, a Flo, a nossa íncone maravilhosa do SBT, do Jogo dos Pontinhos. Entrevistei o Alexandre Porpertone, que é o nosso Calito Teves, aqui da Praça Nossa, do nosso programa Silvio Santos. Entrevistei outras celebridades que aqui estão. É o 32º Prêmio Personalidade do ano 2017. E nós estamos aqui para arrasarmos e mostrar tudo pra você de pertinho. Então, venha comigo, venha conhecer e venha ver que babado está acontecendo, gente. Estou com ele, que sabe muito bem representar o público jovem brasileiro, que é o nosso queridíssimo Dudu Camargo. Dudu, fala pra mim como é que é ser um cara tão polêmico, tão jovem no Brasil, que tudo que você fala, tudo que você faz, é notícia aí nas nossas redes sociais, nas grandes imprensas. Fala pra mim como é que é ser essa pessoa tão polêmica. Olha, primeiramente agradecendo por falar com você, Pandora Brasil, que já tem o Brasil no nome e já está conquistando o Brasil através do olhar dinâmico. Mas é o seguinte, gente, ele estava falando da situação, das polêmicas, da repercussão, que tudo que eu falo, tudo que eu faço, acaba dando uma certa repercussão. Eu vou confessar a vocês que quando eu entrei no jornal, eu até hoje sou um eterno apaixonado por comunicação e por televisão. E quando eu entrei no jornal, eu entrei anestesiado, porque eu estava realizando, como estou a todos os dias que apresento o jornal, realizando um verdadeiro sonho. Então, eu não me preocupei de início com a repercussão que ia dar a minha apresentação, o que eu ia fazer. Eu entrei pra fazer comunicação e fazer televisão. A repercussão veio e eu fui surpreendido com um turbilhão de notícias, com um turbilhão de repercussão em tudo que faço. E eu fico muito feliz, porque falem bem ou falem mal, mas falando de mim, isso é que importa. Eu falo, daqui pra frente, eu costumo falar o seguinte, falar do Dudu Camargo é falar de coisas novas, de inovações no nosso meio, no meio do público jovem. Dudu, essa surpresa que você teve, eu acredito que seja, porque você também é uma pessoa muito carismática, você é uma pessoa muito educada e tão simpático. E isso passa pra gente, quando eu falo polêmica, não é que você é uma pessoa escandalosa, polêmico por fazer coisas inteligentes. Isso que você fez no jornal foi ser inteligente. Agora, fala pra mim, ser tão jovem, ser o queridinho do Silvio Santos é gostoso, fala sério. Olha, você sabe de uma coisa? Nós falamos de repercussão. Agora, falar de Silvio Santos, que é o mestre da televisão brasileira, que é um espetáculo, porque muita gente conhece o Silvio Santos, empresário, mas conhece também o Silvio Santos, apresentador, por ele estar todos os domingos. Agora, eu vou revelar uma coisa pra vocês, o empresário Silvio Santos é um espetáculo, porque ele é um empresário justo, um empresário sério, um empresário que trabalha através do feeling. Ele tem o feeling independente do que os diretores falam, o que o outro pessoal de mídia fala, o Silvio Santos não. Ele não tá nem aí pelo que o povo fala e nem que a família dele fala. Ele tá preocupado com o resultado e o feeling. Ele aposta em algo e aquele algo geralmente sempre dá certo. 95% de chances é de dar certo. E é muito gratificante trabalhar com alguém, uma pessoa que é ídolo, que é meu ídolo também. É ídolo do Brasil, mas é meu ídolo também. E trabalhar e ter um ídolo como patrão e como amigo é um espetáculo. Eu fico muito feliz de ter essa parceria com ele. Dudu, eu tava vendo em uma notícia, em uma matéria, que o Silvio Santos tem como você uma nova aposta, futura, pra coisas muito melhores do que você está fazendo. E eu acredito que assim, você, cara, você é muito jovem, você é muito inteligente e tão polêmico pelo que você faz, justamente por essa tua juventude. que é coisa de gente madura o que o Dudu faz, é gente de homem já com tanta experiência, mas não. É um rapaz jovem, muito educado, carismático. Dudu, ser homenageado pelo trabalho que você faz, qual é a gratificação maior recebendo esse prêmio? Você acha que ser homenageado também é muito importante, porque isso vem a carisma e vem o carinho das pessoas pelo reconhecimento do trabalho? É claro, é claro, a gente que trabalha com aquilo que a gente gosta e vem dando resultado, a gente já fica feliz por isso, por dar resultado à emissora. E quando a gente é homenageado e o nosso trabalho é reconhecido pelo público, pela imprensa, pela mídia, ou através de uma premiação como esta, eu fico feliz o dobro. Por quê? Porque é um prêmio que eu estou recebendo através do meu trabalho. E é um prêmio de resultado positivo. E eu fico muito feliz de fazer aquilo que amo e trazer um resultado positivo para a emissora e para quem me acompanha, que é o público que está sempre junto comigo através, seja da internet, das minhas redes sociais, ou seja também através do programa que eu apresento, que é o Primeiro Impacto. E você disse em relação a novidades. Olha, estou aberto ao novo, estou aberto também a tudo que a emissora pretender fazer comigo daqui para frente. Estou muito feliz e estou dando um resultado positivo no jornal. mas isso não impede que eu possa fazer outras coisas também na emissora. Eu acredito que tudo que venha de novidade, e eu creio que você vai executar muito bem pelo talento que você é e pela pessoa de tanta garra e determinação. Você é uma pessoa muito determinada. A gente já vê pelo trabalho e pelas palavras, como você se expressa. O Dudu também, gente, ele está na rádio, rádio mundial, né Dudu, é isso? Então, eu faço diversas participações, não só em televisão, em rádio também. Já estive na rádio mundial fazendo algumas participações em programas. Estive também em outras rádios, FM e AM. Com grande sucesso, porque o pessoal, quando ouve a minha voz, minha voz já está tão presente nas manhãs dos brasileiros, que o pessoal, quando me ouve, às vezes o âncora nem precisa apresentar, mas quando ouve já, já fala, pô, é o Dudu Camargo que está falando. E eu fico muito feliz, já está presente na vida das pessoas, seja através da minha imagem ou através da minha voz. Dudu, você já recebeu o prêmio, eu acredito que você foi homenageado, premiado, mas o grande prêmio que recebe somos nós, telespectadores, que te assistem, que te acompanham. Então, esse prêmio, eu acredito que nós que ganhamos, né, o Dudu Camargo, como uma grande personalidade. O Dudu, além desse prêmio, recentemente também o Dudu ganhou o prêmio Comunicação em Destaque, que foi na Assembleia Legislativa. Eu não consegui ir nesse prêmio, mas eu vi o Dudu recebendo, eu recebi algumas matérias. E parabéns também pelo prêmio Comunicação em Destaque, que foi a Viviane Alves, que é a responsável, né? Exatamente, fiquei muito feliz de receber. Não pude comparecer no evento, mas depois eles me entregaram o prêmio e eu fiquei muito feliz de receber Comunicação em Destaque. Por quê? Sendo destaque daquilo que eu amo, que é a comunicação, é muito bom. E obrigado pelas palavras de carinho, por receber... É recíproco. Você disse assim, eu recebi o prêmio, mas as pessoas também recebem com o meu trabalho. Eu fico muito feliz com esse seu carinho. Você é um presente pra gente. Fico muito feliz, Pandora Brasil. Um abraço pra você.